Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Guido, sou nutricionista, sou atleta e hoje eu vim falar sobre coisas que você nunca deveria fazer caso você queira secar sua barriga. Por esses dias mesmo, eu postei aqui no canal alguns truques, estratégias e segredinhos de coisas que você deve fazer pra conseguir reduzir sua barriga, afinar sua cintura. Mas é importante que você aprenda também as coisas que você precisa ficar de olho, primeiro, erros que você tem que parar de cometer. Caso você tenha dificuldade em definir essa parte do corpo, você precisa ter muita persistência, dedicação, fazer a coisa certa, ter paciência, fazer e esperar, porque demora mesmo secar a barriga. E se você comete erros, o processo vai demorar ainda mais, concorda? Então anota aí que eu trouxe nove coisas que você tem que parar hoje mesmo. Tem que fazer um esforço, mas o resultado vai valer a pena. Número 1. Isso parece meio que óbvio, mas eu sei que muita gente peca. Quer comer até ficar estufado, até encher totalmente o seu estômago. Secar a barriga e definir o abdômen não combina com comer muito. Nosso estômago é como se fosse uma bexiga. Quanto mais alimentos e líquidos você coloca dentro dele, ele vai expandindo. Por isso que muita gente tem estômago alto, por exemplo, ou barriga inchada. Mas se você reduz o tamanho das suas refeições ao longo do dia, você não vai dilatar o estômago, não vai estufar a barriga. Fica mais fácil pra você ir reduzindo, ir lapidando o seu abdômen. Pouquíssimas pessoas que comem bastante, que comem muito e continuam magros, com a barriga seca. Mas se esse não é o seu caso, reveja as quantidades de alimentos e de bebidas que você usa ao longo do dia. Número 2, falando em bebida. Bebidas que você nunca deveria colocar na sua rotina, pelo menos durante o período ali de tentar secar a barriga. Refrigerante, esquece. Álcool, desencana de álcool. Qualquer bebida com caloria, como milkshake, suco de frutas, vitaminas, bebidas com açúcar. Todas essas bebidas muito calóricas, além de aumentarem o valor energético da sua dieta, geralmente tem açúcar ou frutose, algum tipo de carboidrato. E muito carboidrato dificulta a redução da sua barriga. Tem que evitar o máximo, tem que cortar tudo, porque daí o seu resultado vai ser muito mais rápido. Agora uma coisa que muita gente talvez não saiba, não preste atenção, não tem nada a ver com comida, bebida e treino, mas tem tudo a ver com sua barriga. Você nunca pode ficar ansioso, estressado, nervoso por qualquer besteira no seu dia. Saber que quanto mais você faz isso, mais a sua barriga pode aumentar. Já ouviu falar do cortisol, hormônio do estresse? Já ouviu falar da insulina, um hormônio que carrega açúcar do sangue para as células? Quanto mais nervoso, estressado e irritado você fica, mais os níveis desses hormônios sobem no seu sangue, prejudicando a definição e a redução da sua barriga. Não podemos controlar o ambiente externo. Situações de estresse e de nervosismo e de tensão e de ansiedade sempre existirão. O que vai mudar é como você reage a essas situações. Então se você não pode controlar o seu chefe, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, eles vão continuar fazendo coisas, você não pode controlar. Mas você pode controlar como você se comporta em relação a eles. Porque se você não muda a sua mentalidade, o seu comportamento, quem sofre é você. Quem fica com barriga é você. Quem treina, faz dieta, usa suplemento e não tem resultado é você. É difícil mudar o nosso emocional, o nosso comportamento? A nossa cabeça é muito difícil. Mas quando você consegue, parece que o seu mundo muda. Tudo muda. Se você precisar de ajuda, vá se consultar com um psicólogo, com um coach, com alguém que possa te guiar nesse processo de mudar um pouco a sua visão em relação a situações de estresse. Quanto mais estresse você tem na sua vida, mais cortisol, mais a barriga pode aumentar. Outra coisa que você nunca deve fazer caso você queira perder barriga. Ficar sem tomar água durante o dia. Parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas tem muita gente. Existem milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo que não tomam água, que estão desidratados. Quando você toma pouca água, quando você está desidratado, você fica mais inchado, você fica com mais gases, a digestão é mais difícil, sua barriga aumenta, seu corpo fica intoxicado, sua circulação piora. Tudo piora quando você não toma água o suficiente. Aqui no canal eu já tenho vários vídeos com dicas de como conseguir tomar mais água, de como conseguir emagrecer tomando água, o que fazer para conseguir tomar mais água durante o dia. Dá uma olhada, é só colocar Giovana Guido Água, que vocês vão ver vários vídeos sobre esse assunto. Água é vida, é essencial e quem não se hidrata se mata. Mais uma razão. Eu falei do cortisol e da insulina, que vem do estresse, ansiedade, aquela coisa toda, né? Mas, uma outra coisa que você nunca deve fazer também em relação à insulina, um outro aspecto agora da insulina, é causar picos de insulina ao longo do dia por conta da sua alimentação. Você nunca pode ter uma alimentação que cause muitos picos de insulina. Quanto mais picos, o que significa insulina alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa o dia todo, mais difícil é para você queimar gordura, mais difícil é para você perder barriga. Se você tem insulina circulante toda hora, ao longo do dia, no seu corpo, o seu cérebro entende que ele não precisa mandar uma ordem para queimar gordura, porque você tem glicose e tem insulina. E o que causa isso? Açúcar, carboidrato, farinha, muita fruta, muita bebida, com calorias e com açúcar. Nunca deixe que a sua alimentação cause picos de insulina ao longo do dia. Por isso que o melhor tipo de dieta para secar a barriga, queimar a barriga, são dietas com menos carboidratos. Outra coisa que você nunca deve fazer, E isso eu percebo que grande parte das pessoas fazem, infelizmente, que é ignorar como o seu corpo responde a alimentos, bebidas e suplementos. Tem gente que come tudo descontrolado, come tudo que vê pela frente, usa um monte de suplemento junto e, no final das contas, a pessoa nem sabe por que que está com gases, por que que está se sentindo estufado, por que que não consegue perder a barriga. Essa pessoa ignora como o corpo dela responde. Você precisa começar a ter um pouco mais de consciência em relação ao seu corpo. Anotar tudo o que você come num caderno, numa agenda, num aplicativo, num site, é uma sugestão. Introduzir suplementos aos poucos na sua rotina é uma outra sugestão. Sempre saber os efeitos colaterais dos suplementos é uma outra sugestão. E gente que só quer ouvir o que agrada. Aqui no canal, por exemplo, eu faço vídeos sobre diversos suplementos. No começo, eu falo os benefícios, as indicações. No final, eu falo efeitos colaterais, contraindicações. Grande parte das pessoas não assiste o vídeo até o final e fica me perguntando nos comentários. Qual é a contraindicação? Ah, eu tenho isso, eu posso tomar? Mas tem efeitos colaterais? Coisas que eu já falei no vídeo, porque a pessoa não assistiu até o final, porque ela só quer ouvir o que tem de bom. Todos os suplementos, grande parte deles, pode ter efeitos colaterais sim, mesmo sendo natural. Coisas naturais também podem interferir com alguma situação que a pessoa já tenha, como uma depressão, uma epilepsia, uma esquizofrenia, uma gravidez, ou com algum medicamento que aquela pessoa tome. Então, não pode ignorar isso também. Mesma coisa com alimentos. Existem alimentos que parecem super inocentes, mas que podem causar coisas no seu corpo, como uma fermentação, ovo, por exemplo, batata doce. São alimentos super saudáveis, super indicados para a dieta. Mas tem gente que se consome muito, tem excesso de gases, tem muito inchaço, desconforto. São essas coisas que você precisa começar a prestar atenção. É um erro você continuar ignorando os sinais que o seu corpo dá. Aí a pessoa tenta tapar o buraco com alguma outra coisa, sendo que ela nem foi investigar a raiz daquele problema. Ah, eu tô com muitos gases, minha barriga tá muito inchada, meu intestino funciona mal. Que suplemento eu posso tomar pra isso? Realmente, existem alguns suplementos que vão ajudar. Mas por que que o seu intestino está tão ruim? Por que que você tem tantos gases? O que será que você está comendo que desencadeia isso? Você tem que observar esses aspectos também. Outra coisa que você nunca tem que fazer. Pare de fazer isso. Eu vejo muita gente fazendo isso. Achar que vai conseguir secar a barriga em alguns poucos dias ou semanas. Principalmente se você é daqueles que tem um pouco mais de dificuldade. Tem aquela genética que acumula um pouco mais na barriga. A pessoa faz a dieta por duas, três semanas, um mês, vê pouco resultado, desanima, para de fazer. Não existe isso. Grande parte das pessoas que tem um pouco mais de dificuldade pra secar a barriga, demora meses pra conseguir aquele resultado legal. É uma luta diária. De dieta, suplementação, de treino, de água. Tem que fazer tudo que tem que fazer, todo dia, santo e todo santo dia. Aí a pessoa faz por algumas semanas, alguns dias, não viu aquele resultado maravilhoso e desiste. Nunca mais faça isso. Mudar o seu corpo demora. Mudar o seu metabolismo demora. Mudar a sua barriga, a sua cintura demora. Pare de querer as coisas pra ontem. Tenha mais paciência. O que mais? Você nunca deveria fazer caso você queira secar a sua barriga. Ter uma postura horrível. Sentar todo torto. Andar todo torto. Não encolher sua barriga. Não alinhar sua coluna. Ter uma postura muito relaxada. Não pode fazer isso. A base de um abdômen mais fortalecido, mais retinho, é uma boa postura. Às vezes você nem está com tanta gordura no abdômen. Vamos supor que você já está fazendo dieta, treinando pra secar, o abdômen já melhorou e tal. Mas ainda não tá do jeito que você quer. Ai, tem uma pochete aqui, tem uma barriguinha aqui embaixo. Às vezes, é por causa de postura ruim. Aí, pra piorar, a pessoa usa aquela roupa super apertada, aquela calça jeans que divide a sua barriga no meio. Ou aquela blusa super apertada que você não consegue nem respirar prejudicando a circulação. Então, essas coisas prejudicam o seu resultado final também. E por último, uma coisa que eu sempre falo, geralmente falo, nos vídeos sobre barriga. Uma coisa que você tem que parar de fazer, nem que seja só pra testar. Porque pode ser que você realmente não veja tanta diferença. Mas pode ser que você veja, caso você nunca tenha feito o teste. Que é, nunca consumir leite e derivados. Pelo menos durante um mês. Pra testar como a sua barriga responde. Se você quiser, você não precisa mudar nada. Mantenha a mesma dieta, mantenha o mesmo treino, mantenha a mesma suplementação. Até porque foi o que eu falei antes, né? Você precisa começar a escutar o seu corpo. Ver como o seu corpo responde a mudanças. Então, deixa tudo igual, do jeito que tá. Só que você vai tirar tudo o que tiver leite, queijo, iogurte, chocolate, todas as coisas. Tudo que tiver leite de vaca. Pode ser leite em pó, leite desnatado, leite sem lactose, iogurte light, queijo branco. Não interessa. Grande parte de leite, queijo, iogurte, todos os derivados, eles causam uma certa inflamação no intestino. Eles fermentam, eles estufam, formam gases, desregulam o intestino. Às vezes prende, às vezes solta. Se der diarreia, pode matar suas bactérias boas do intestino. Causa uma confusão. Sendo esse leite de vaca tirado ali na hora, sendo leite de caixinha, sem iogurte light, sem açúcar, sem lactose, não interessa. Qualquer tipo de leite de derivado pode causar reações sim, pode deixar inchado. Então faça o teste. Nutrição e treino é muito erro e acerto. Às vezes você vai tirar os leites de derivados por um mês e não vai mudar muita coisa. Ou às vezes vai mudar tudo, vai fazer toda a diferença na sua barriga. Bora testar, só assim você vai saber. Depois me conta nos comentários quais dessas coisas que eu falei hoje você ainda faz. Espero que você planeje-se e comece a fazer algumas alterações aí. Depois me conta. Beijo. Tchau, tchau.